E aí, pessoal, tudo bem? Oi, tudo bom? Débora, já gravamos as atividades pro pessoal, hein? A gente vai colocar todas aqui pra vocês poderem fazer as atividades e gravarem pra poder mandar pra gente. Isso. Brinquei com o Thiago que a gente tá no mês de outubro ainda, né? Hoje a gente tá gravando, é outubro, e eu falei que ia ficar de rosa, mas esse vídeo vai chegar em novembro. Vai chegar só em novembro. Mas, valeu, foi do outubro rosa. Tá aqui, gente, pessoal. Pois não esqueçam de mandar as atividades pra gente, tá? Tá bom? Aproveitem. Tchau, tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma brincadeira bem legal agora, Thiago? Vamos, Dani. Ó, estamos aqui do lado, cada um, com uma tag, com pedacinho de fita. Aqui, no caso, um TNT, pode ser o que você tiver na sua casa que dê pra pendurar um par de meia, que fique pendurado, o que der, tá bom? Qual vai ser o objetivo? Eu tenho que tirar as tags do Thiago. Estão presos aqui, ó. Que tá igual as minhas, e eu tiro a dele, ele tira a minha. Então, um vai defender e atacar ao mesmo tempo. Como o Thiago tá filmando, então ele vai ficar filmando, e a gente só vai poder tirar a tag... Com a mão esquerda. Com a mão esquerda. Eu não posso pegar com as duas, porque senão eu vou, né? Não é justo. Vamos lá. Então, só com a mão esquerda, eu tento tirar dele, ele tenta tirar a minha. Tá preparada, Dani? Valendo? Vamos lá. Então vem. Vem cá, quem puxar, quem puxar primeiro, quem puxar primeiro, pode... A gente tem duas penduradas aqui, ó. Não, 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 solta, solta, solta. Quem tá me segurando é você, Dani. Tô com a minha luz ainda, ó. Vamos lá, deixa eu guardar a minha tag. Não, por que você vai ficar com você? Não, tá lá. Agora é pra você, não. Vamos para as duas, você marcou ponto. Ah, então vamos de novo. Vamos de novo. Mão direito agora. Deixa eu trocar. Vamos lá, troquei de mão. Mão direito. Preparada? Valendo. Cadê? 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 Uuuh, Dani, quase. Peraí, gente, eu vou fazer uma coisa. Dá aqui agora, Thiago. Troca? Troca. Vai. Vai. Só a mão direita. Eu tô com a... Filma com a esquerda agora. Isso, filma com a esquerda. Então vai. Vamos lá. Dani, tem que pensar a atenção em mim, Dani. Eu tô me defendendo. Ó. Ó. Ó, segurou, hein. Segurou, hein. Não, só de volta. Segurou, 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 segurou. Eu acho que... Aí. Entenderam, pessoal? Gente, bem legal fazer essa brincadeira, viu? E pode ter mais pessoas. Sim, Dani. Pode montar uma roda de pessoas na sua casa, todo mundo com uma tag. E eu tenho que tentar pegar duas. Legal, gente? Certinho. Valeu. Tchau. Dani, o que você tá fazendo com essa corda aí? Então, Thiago, vai dar trabalho pra você agora, hein? Eu? É, sim. Tô cansado. Cansado do quê? Acabou de acordar, agora tá cansado. Então vambora. Ó, você vai ter que pisar na corda. Ai. Só isso. Só que... Mais assim? Só que eu não vou deixar. Ó, 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 ó. Ah, então você vai ficar correndo com a corda ou eu vou ter que ficar correndo pra poder pisar nela? Entendi, vou. Entendi. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tô preparado. Vamos lá, eu vou ficar... Eu vou ficar dentro. Ih, vai. Você vai ver essa corda voar, Dani. Aí. Ó. Muito bem. Ó. Pisou. No finalzinho, vai de novo. De novo. Dani, mas é isso aí. Ó, cobra voadora. Tá vindo pra cá, ó. Ó, ó. Não pegou, não pegou, não pegou. Ó, 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 ó. Não pegou, não pegou. Ó. Pisei e escapou. Pisei e escapou. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Oi, enrolando a perna. Escolta, vamos lá, vamos lá. Pisei. Aí, muito bem. Certinho, Dani? Nossa, ele é meu, gente. Dá trabalho, viu? Essa tem que participar em duas pessoas. Isso, e aí? Pessoal, fizeram tudo certinho? Gostaram das atividades? Ah, a gente se diverte sempre, né, Dani? A gente aqui, a gente toda vez a gente faz e se diverte, viu? Então, espero que vocês tenham conseguido gravar. Conversem com a gente. Mandem mensagem, mandem o e-mail, tudo fica aqui no final do vídeo e depois. Papai e a mamãe tem o número nosso para poder enviar as atividades. Não esqueçam para a gente poder avaliar vocês. E é muito legal quando a gente recebe os vídeos de vocês fazendo. Vocês imaginam o quanto é gostoso ver. Certinho, pessoal. Tá bom? Até mais e se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí